Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que eu vou apresentar para vocês Essa é a nossa modela, a Adriana Olha o cabelo dela como é chique, um cabelo cacheado Só que é um cabelo muito fino E ela falou que não quer cortar muito curto Ela diz que o rostinho dela é muito gordinho, mas não é o rosto gordo Ela tem um rosto bonito Então eu vou trabalhar esse cabelo mais ou menos na direção do ombro Vou dar uma desfiada para fora E vou fazer uma franja na parte da frente, uma franja longa Para afinar um pouco o rosto dela Vou pedir para ela tirar a máscara, pode tirar? Olha, eu estou aqui com as plaquetes Vou mostrar para vocês o formato do rosto dela Ela falou que o rosto é redondo É gordinho ou não? Ela falou que é redondo Mas observa que o rosto é longo Então acredito que seja oval Vou colocar o redondo Dá uma olhada Viu que sobrou na parte superior? Um pouco da testa? Agora eu vou colocar o oval Que é essa plaquete aqui Isso aí, viu? Que o rosto dela é oval? Não é redondo Então todo rosto oval ou redondo Quando a gente trabalha a parte da frente Que é a franja A tendência é afinar o rosto Eu não vou tirar muito no comprimento Mas vou dar uma afinada aqui no rosto dela Aí no final eu tenho certeza que vocês vão gostar Tá bom? Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Não esquece aí de ativar o sininho Para vocês receberem todo o nosso material Beleza? Então, solta a vinheta Vamos lá Pessoal, eu estou usando um produto aqui Para ficar mais fácil Para eu pentear E a tesoura não travar na mecha Olha só A importância do visagismo Nós não podemos fugir muito Da proposta da cliente Só que muitas das vezes A cliente não sabe Se o corte combina Com o formato do rosto dela Ou a personalidade Ou o temperamento Então É bom o cabeleireiro O cabeleireiro visagista Observar esses pontos Para fazer um corte mais preciso Ela falou que não queria cortar muito curto Só que o curto que ela está falando É aqui Eu vou tirar mais ou menos uns 5 dedos E vou trabalhar a parte da frente A frontal Para afinar um pouco Para afinar um pouco A lateral do rosto Então eu acredito Que vai ficar bem legal E vamos lá Começar o corte Eu vou usar um pente Vou dividir Essa parte da frente Fazer uma linha Reta E dividir a lateral Preciso virar ou dá para ver? Dá para ver Vou dividir Essa lateral Lado esquerdo Lado direito Isso aí Vou virar um pouquinho assim Ó Acima da nuca Perto aqui do ocipital Eu vou fazer Uma linha horizontal Para eu cortar A forma Primeiro é a forma E depois eu vou Dar os efeitos Para valorizar mais o corte Pode abaixar um pouquinho só A cabeça Vou utilizar Uma tesoura Fio a laser Para travar Mais as mechas E eu fazer Um corte Mais preciso Ó Está mais ou menos Nessa direção O corte Eu estou fazendo reto Para eu saber O comprimento Dos dois lados Eu posso Pegar Essa mecha guia Do lado direito E uma mecha guia Do lado esquerdo Direcionar No meio Aqui da nuca Eu vou saber Onde está maior Ou menor Ó No oilômetro Ficou do mesmo tamanho Mesmo comprimento Vou dividir Mais uma mecha Sempre na horizontal Fazendo uma linha reta Direcionar Zero grau Pegar A mecha guia Cortar Olha como é fácil Do outro lado A mesma coisa Eu não preciso Medir agora As mechas Porque A primeira Ela precisa Que mecha Pegar o lado direito O lado esquerdo E medir certinho O tamanho O comprimento Agora eu não vou Precisar mais A última mecha Direcionando Sempre em zero grau Aqui Para Para cortar A mecha guia Para não cortar A mecha guia Desculpe Desse lado Bom A parte de trás Já está pronta A lateral Agora eu peço Para ela ficar Com a cabeça reta Vou dividir Na horizontal Pega a mecha De trás Que eu já cortei Que é a mecha guia Consegue observar Vou fazer Uma linha reta Uma linha reta Continuação Essa aqui Eu vou saltar Toda Continuar Seguindo a mecha guia Está vendo a mecha guia Aqui Consegue ver Isso aí Agora Lado direito Lembrando Que Tem que sempre Dividir Na horizontal Para fazer A forma Para trabalhar A forma Usando a mecha guia De trás Parte de trás Mais uma Observa Que a mecha guia Está aqui Está vendo lá Eu não posso Cortar ela Só para servir De guia Beleza Trabalhei Toda a forma Do cabelo Uma linha Mais reta Agora Eu vou dividir Fazer A mesma divisão Que eu fiz Aqui Para Para fazer A forma Os dois lados Olha só Agora Eu peço Para ela Abaixar Um pouquinho Só a cabeça Assim Vou trocar A tesoura Eu estava Com a tesoura Fio a laser Essa daqui Fio a laser Agora Eu vou pegar Uma fio navalha Porque Eu não vou cortar Agora Eu vou desfiar Vou trabalhar Esse cabelo Todo para fora Fazendo uma meia lua Direcionando As mechas Para fora Agora Eu vou dividir Na vertical Mais ou menos Uma mecha Na espessura De um dedo Vou ficar Do outro lado É melhor Para você Olha A espessura É Talvez Menos De que um dedo Eu começo Mais ou menos No meio Da mecha Aqui Aqui Está mais ou menos No meio Da mecha Eu vou fazer Uma meia lua Para fora Está vendo Que o cabelo Já curva Eu fiz Uma curva Nele Jogando ele Para fora Observa Vou fazer Vou fazer Mais uma Devagar E mostrar Para vocês Olha só Conforme Eu corro A tesoura Na mecha Jogando Fazendo Uma meia lua Para fora Olha só Eu consigo Fazer Esse desfiado Para fora Olha que lindo Viu Então vou pegar Mais uma Qualquer cabelo Que você Quiser Fazer Ele Para fora Você usa Essa técnica Olha Isso aí Qualquer corte Qualquer corte De cabelo Não importa Seja Corte Curto Longo Você pode fazer Isso aqui Jogando Sempre As mechas Para fora Peguei No meio Da mecha Olha Isso aí Olha que legal E aí Você vai fazendo Em toda A extensão Da cabeça Olha A lateral Eu vou voltar Depois Vou fazer Só a parte De trás Depois Eu volto Na lateral Todas As mechas Precisa ser Muito bem Dividida Com a espessura Mais ou menos Da A espessura De um dedo E você Vai cortando Não pode ser Muito grossa Não Olha Observa Que eu não tiro O comprimento Não tiro Porque minha Mecha guia Já é o comprimento Olha Olha A mecha guia É o comprimento Se eu tirar o comprimento Já mudo O coche Totalmente Agora eu vou fazer A lateral Vou dividir Na vertical O mesmo processo Da parte De trás Está escutando O barulhinho Da tesoura Tem cliente Que não gosta Desse barulhinho Tem outras Que amam Essa frontal Eu não vou Mexer Agora Porque eu vou Precisar Dividir Aqui Para eu fazer A parte Da frente Para afinar Um pouquinho O rosto Dela A proposta É essa Então eu vou Fazer Do outro lado Desse lado Aqui Para tudo Tem jeito Se você quiser Aumentar o rosto Você aumenta Com A proposta Do visagismo O conceito Se você quiser Afinar Aumentar É assim Que funciona O conceito De visagismo Não adianta Só cortar Cabelo Porque cortar Todo mundo Sabe Olha só Vou mostrar Para vocês A diferença Olha como Realça Os cachos Parece Mágica O cabelo Dela Vai realçando Os cachos Olha só Que legal Isso Beleza Olha Do outro lado Aqui A lateral Que eu já cortei Puxar Os cachos Vai Ficando Lindo Vamos ver Desse lado Olha Olha Coisa Chique Agora Eu vou Fazer A franja Vamos Trabalhar Esse rosto Dela Para vocês Observarem Aqui Essa parte Da frente Onde tem Essa mecha Como ela está Muito longa A tendência É ela ficar Para trás Assim Aí vai Realçar Mais o rosto Vai deixar Um rosto Maior É A lateral Aqui Do lado esquerdo Também é a mesma coisa Está vendo que ela está Longa Então ela vai ficar Assim Para trás Quando a gente corta Que usa A técnica Da tesoura E o conceito De visagismo Eu vou Tentar Mas eu tenho certeza Que vai acontecer Afinar um pouco O rosto dela Vou cobrir Com essas mechas Vou fazer uma linha Inclinada Fazendo uma Meia lua Para dentro Para dentro Do rosto dela Está vendo aqui Quando essa mecha Cai no rosto Alonga o rosto E dá a impressão De um rosto Mais fino Olha só Que legal Vou mostrar para vocês Dá uma olhada aqui Vou tirar aqui Do olho dela Desse lado Agora Lado Lado esquerdo Vamos lá O visagismo Trabalhando ele certo Da forma correta Usando o conceito Que é ensinado E usando as linhas Você consegue fazer Muita coisa Muita coisa Muita coisa Olha lá Aqui eu já consigo Dar uma harmonia Para o rosto E o rosto Ficar mais bonito Olha aqui na frente Olha a diferença Olha as mechas Elas não vai para trás Mais Por quê? Porque elas não tem peso Então a tendência Então a tendência É elas ficarem Parada Na parte frontal Do corte Onde você consegue Uma harmonia E ajuda Para afinar O rosto Da cliente Olha que legal Deu para entender Pessoal Conseguiu entender As técnicas Do conceito De visagismo Olha que chique Que ficou o corte dela Olha como realçou Os cachos Como muda Completamente A parte frontal Já Consegue ver Uma mudança Grande Beleza Então eu vou Secar Dar uma secada E eu já mostro Para vocês Tá bom? Pessoal Dá uma olhada Olha a mudança Desse corte Realçou mais Os cachos Agora ela tem Um corte Agora observa O formato Do rosto dela Pedir para ela Tirar um pouquinho A máscara Pode? Isso aí Depois de olhar No começo Do vídeo Lá Essas mechas Estavam longas Elas estavam longas Agora Agora Como está mais curta Observe Que elas estão Mais curta Afina mais O rosto Deixa o rosto Mais Bonito Você gostou? Ainda não vi Assim não vale E agora? Seja sincera Eu gostei Que ele Melhorou os cachos Porque minha cabeça Estava bem Realçou mais os cachos Mas o corte Só tem que colocar Na posição que eu gosto Mas na posição que você gosta Vamos lá Mostrar para o pessoal Coloca na posição Que você gosta Vamos lá Isso Joga aqui Só que aqui Você precisa trazer Essas mechas Para frente Para frente Ó É onde vai trabalhar O formato Do teu rosto Entendeu? Ó É isso aí Beleza pessoal? Gostaram aí? Ó Usando a técnica Da tesoura E o conceito De visagismo Para combinar Com o formato Do rosto Da Adriana E também A personalidade E o temperamento E realçar Os cachos Do cabelo dela Que estava Uns cachos Sem forma Agora não Olha só Depois desse corte Beleza? Não esquece aí De inscrever Se inscrever no canal Você que não é inscrito Ativa o sininho Para você receber Todo o nosso material E até o próximo vídeo